Olá pessoal, beleza com vocês? Seguinte, antes de começar o vídeo de hoje, pessoal, eu queria dizer que eu já tenho algum conteúdo já do DC, Plants vs. Zombies, Garden of Red 2, já preparado, já pronto, mas eu gosto sempre de perguntar o que vocês querem ver, por exemplo, eu estou fazendo muita campanha principal ali das plantas, mas eu quero saber se vocês querem ver multiplayer, se vocês querem ver também a história dos unidos, eu quero que vocês deixem no comentário, tá bom? Então, eu quero que vocês deixem, façam isso pra mim, que depois eu preparo alguma coisa legal aqui pra vocês verem, beleza? Mas, por enquanto, curta o vídeo de hoje, que está muito legal, espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. E, pessoal, não esqueçam, ontem eu fiz um vídeo desse jogo abrindo vários pacotes de figurinhas raras, cara, se você não viu, corre lá e veja, que está muito legal, agora sim, curta o vídeo de hoje. E, pessoal, continuando com a nossa aventura aqui, vou falar com o David aqui pra ele passar uma missão pra gente estar fazendo no vídeo de hoje. Temos a missão aqui, a bandeira do poder, achei a bandeira do poder, vamos descobrir se ela é poderosa de verdade, os sapatos... Ah, o David fala muita besteira, cara, eu não vou ter ela nem lendo. Vamos aceitar a missão e salvamos. A bandeira do poder. Beleza, deixa eu ver o que que acontece. Abra a minha caixa de reforço da amizade, ele pediu aí pra gente, a gente está fazendo isso. Ah, tem que estar quebrando ela, beleza. Estava jogando umas partidas agora há pouco, já estou no nível 5 com esse robôzinho, e robôzina essa planta. Olha aí, ó, nossa, toda encapitada, velho. A planta aí, ó, toda elétrica. Ah, planta carnívoro toda elétrica, velho. Acho que é a bandeira. A bandeira do poder inimaginável. Ativar. O poder. A bandeira do poder inimaginável, precisamos detê-lo. Tá, eu acho que agora vai aparecer hordas e hordas de inimigos, agora eu tenho que começar a defender. Eu acho que era melhor eu estar andando... Não, eu tenho que ficar aqui mesmo, eu acho. Eu tenho que estar protegendo a base. E essa planta carnívoro ficar perto de mim vai ser sensacional, cara. Agora se ela ficar saindo, a gente consegue defender melhor se ela ficar por aqui perto de mim. Tem vários zumbis ali, ó. Caraca. Gostaram aí das habilidades do boss? Gostaram da habilidade do ombro aí? Só no bicho pirueta aqui, só dando saltos mortais. Nossas habilidades no jogo estão melhorando aos poucos aí. Começando a entender muitas coisas já. A questão de modo multiplayer estava dando uma olhada. A gente não consegue partida nacional de jeito nenhum, velho. Tem que jogar lá no servidor gringo. Aqui no servidor nacional está muito ruim, velho. Eu entro sozinho na sala e fico. Mas aí tem uns brasileiros jogando no servidor americano. Meus zumbis piratas vão acabar com você. Manda os piratas aí, meu querido. Pode mandar. Estão pegando ali, velho. Estão atirando aqui em mim, ali, ó. Estão atirando aqui em mim, ali, ó. Estão atirando aqui em mim, ali, ó. Já foi vala aqui, já. Cadê o especial? Aí. Aí, defendi, hein? Aí, liberamos, hein? Isso, defenda a bandeira, amor Tem um diamante aqui no chão, véi Não sei nem pra que serve Fogo de artifício Você vai ter ação especial Vai ao Pico Zen e obtém focos de artifício dos anciões Inicie essa missão para obter focos de artifício Você terá que obter diretamente do próprio Sensei Vamos nessa E pessoal se tiver curtindo o vídeo, meu querido Não esquece de deixar aquela força pro canal deixando seu like E se inscreve no canal caso seja novo por aqui também A gente pode estar escolhendo outra planta aqui, cara Mas como eu não joguei muito com as outras plantas E eu não tenho ideia do que eu vou enfrentar Eu vou continuar com a minha plantinha braba aqui ainda Ela está no nível 5, cara Engraçado, se você usa uma skin diferente, pessoal O seu nível vai ficar de acordo com o que você está nela Por exemplo, aqui eu já estou no nível 5, 6 Aqui ainda está no 3 E por aí vai Eu prefiro ficar com minha customizada aqui Isso é chato, eu acho E por acaso a outra skin vinha com uma arma melhor Habilidades melhores Até dava para entender Mas... Espera aí Ah, eu posso chamar um reforço aí de amizade para a gente Deixa eu chamar alguém aqui para me ajudar Vai ser você Deixa eu ver quem que vai me ajudar aqui Essa feiticeira aqui E vamos chamar de um sniper, pessoal O que vocês acham de um sniper? Olha o quanto é carnívoro, né? Pode ser um sniper aqui, ó Vamos lá Só para o 3 O máximo que ele anda é isso aqui Não corre mais do que isso, não Troca do personagem para baixo e para cima Está dizendo ali em cima Tá, vamos plantar aqui Plantamos Bonitinho Os zumbis fazem os melhores fogos de artifício Horda 1 Ah, tem que estar defendendo, velho Ah, aqui é que nem um planto se tivesse zumbi Ou de celular, velho Você tem que estar plantando aqui, por exemplo Se quiser dar aquela moral lá Está se protegendo Mas aí então Eu tenho que estar comprando essas paradas aqui, velho Vou usar não O legal que quando os inimigos morrem Ele lhes dá uma quantidade até bacana Não é todo O inimigo mais poderoso assim Ele dá um pouco de moeda para você também Onde será que aqueles ninjas estão? Oculte 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 bunu Estão chegando agora Oculte Não pode manter Oculte Não pode ter сил敵 Tem um pouco jeito Comeceær a horda bem fraquinha aí, velho aqui com o viking muito legal ele, nem parece uma planta né, de vestido dessa forma horda nível 2 como é que eles vão vir? pimba, aí se pegasse alguém pegou muitos ali, velho valeu muito a pena e essa ladeira aí velho, eles chegando e eu derrubando essa ladeira aí, meu filho, tá fácil opa, tá vindo pro lado de cá agora cara, eu vou aumentar a dificuldade depois dessas missões, eu vou fazer a game play na última dificuldade, pra dar uma moral aqui nos vídeos é porque o meu boneco, minha plantinha já tá um pouquinho mais forte já ok santos ninjas, bicho papão esse David de doido é muito doidão, velho é lá pô, meu Deus do céu só porque eu vim definir do lado de cá os caras vêm por ali, mano defendendo esse aí é os ninjas as plantas, os zumbi ninjas nossa rosa ali, ela tá tomando dano ó, tá se recuperando a pobre cara, vieram com tudo aí pra cima dela, velho pô, meu Deus do céu ela passou bem na frente na hora que eu tava boa 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 aí oi como é muito legal esse especial o chato que é, às vezes ele não pega, velho mas quando pega, amigo o bicho é bravo é, me deu um chute é prebido, velho pegar moeda, pelo amor deus não pega moeda, não é, me deu um chão diamante aqui no chão, mano boa pegou um dos diamante aí não sei o que que o diamante vale quanto é que vale de moedas e cada moedinha vale 10 diamante deve valer bem mais, né roda da missão com o chefão vamos avançar mais aqui tudo later, velho tudo later, velho ok, defendi e não, eles quando to com a hand pra acertar é difícil já era, meu irmão olha o cara aqui, ó o senpai aqui, ó eita, preola eita, o cara se multiplicou meu Deus do céu, velho eita, preola o cara me deu um empurrão aqui, mano o cara me deu um morreu não tá quase lá, hein morreu agora item recebido foco de artifício doidão ah, é bom demais, velho bom demais passamos de fase simples assim tá fácil, tá fácil vocês deixam nos comentários, pessoal o que vocês querem que eu faça, viu vocês querem que eu continue com a missão assim ou quer que eu traga modo multiplayer vocês vão avisando aí nos comentários e não deixem de acompanhar nossa série de plantas versus zumbi 2 que tá acontecendo agora no canal às duas horas da tarde todos os dias a partir das duas horas muito obrigado pelo apoio que vocês vêm dando em plantas versus zumbi 2 sensacional o 1 foi sensacional o 2, então conto com a força de vocês bom vamos tentar fazer outra missão aí acho que não tá sentando demorado, né fazer só as missões aqui nesse nesse vídeo três missõezinhas melhor do mundo não sei o que erro, erro, erro temos uma missão aqui que custa 5 mil só falta ela só falta ela tumba pelos ares bom trabalho protegendo os fogos beleza não tem conversa não aqui a gente vai logo vamos embora tumbas pelos ares a sorte que esse jogo ele é bem rápido para carregar estamos jogando no computador na qualidade máxima ele é bem levezinho eu pintei por estar jogando no computador porque eu acho muito melhor a gente mirar olha só isso aqui tem esses negócios aí sabia que eu estava escutando alguém chegando objetivos tem algum objetivo por ali tem um objetivo aqui beleza vamos pegar esse negócio eu preciso que o zumbi desapareceram aqui desculpa tomo gravado de bala eu estou muito bravo pode falar o cara aqui ele está bem fraquinho no próximo vídeo pessoal eu vou colocar uma dificuldade maior eu pensei que ia dar mais trabalho tem um negócio de pina aí é outro dele é o Jason já era tem uma nave espacial ali temos que ir lá no nosso último objetivo até então está fácil essa missão nosso jogo me trollar eita preula o jogo me trollou agora vamos desvestir tem um canhão ali tem uma plantinha aqui também usar o canhão incompleto estou usando agora meu querido objetivo tem um aqui tem outro ali né cadê o outro tenta lá em cima aí já era e agora eu queria mostrar alguma coisa da mais mas não mostrou nada sons e luzes e sons vão se repetir acabou agora acabou ai 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 eu já enfrentei ele no modo eu estou ligado que ele é capaz ele é muito difícil esse cara tem que tomar cuidado ele é difícil se tiver em quantidade né sozinho assim eu não sei se ele vai fazer muita ele tem uma metralhadora ó ele fica girando perto de você pessoal eu não sei Caraca, me atrapalha aí todinho com o especial. Já era. Ah meu Deus do céu. Missão completa. Sensacional hein pessoal. Brutinho ganhei a conquista brutinho. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Você mostrou no David O'Neal ou você é capaz de fazer uma torrada. Você recebeu a Insignia. Chegando, insígnia Conseguimos uma insígnia Tua ação A gente E aparentemente Tô com outra missão aí Mas eu acho que eu não vou fazer agora não Talvez outra hora Bom meus queridos, eu vou fechando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Se por acaso curtiu, não deixa de avaliar aí com seu like Deixa um comentário bacana Dizendo o que vocês querem ver em plantas das zumbis aqui no canal Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a cada um de vocês, valeu Falou